Dia com skincare, makezinha, que eu tenho que fazer todo dia por causa do filtro solar que eu tenho que passar E não posso ficar sem o dia inteiro porque minha casa, tá vendo? Ela é bem clara Essa luz assim de fora já mancha Porque a quimioterapia acaba manchando a pele E aumentando os meus melasmas que eu tinha acabado de tratar Acontece E um cafezinho, dona Helena No body, sad Easy, but, caralho Mano Olha, um sereio Pronto Proteção do rosto feita Suplementos, mil tomados Remédios, muitos remédios tomados Agora eu estou prontíssima para ficar em casa sem fazer nada o dia inteiro Minha bombinha, minha quimioterapia que fica aqui Eu coloco aqui uma pochete E fico andando com ela dentro de casa o dia inteiro Aqui está entrando a quimioterapia E assim eu sigo Hoje eu estou bem melhor do enjoo E não tirei a pulseira do hospital Estou bem melhor do enjoo Do que do terceiro ciclo Uma hora dessa eu já estava lá Não consegui tomar café da manhã direito Comer direito, mas Eu recebo várias mensagens aqui no direct As pessoas perguntando para mim Se essa aliança É de compromisso com alguém Não, essa aliança não é de compromisso com ninguém Essa aliança é uma espécie de De Como eu posso falar, Malu? Ele é um medidor de frequência cardíaca Ele mapeia meu sono Mapeia minha atividade física O que eu fiz de exercício por dia Quantos degraus eu subi Quanto eu andei Quanto eu não andei Chama Oura Ring E ela fica no meu celular E eu vejo tudo Minha noite de sono, como foi Quantas horas eu dormi profundo Quantas vezes eu levantei durante a noite É muito bom Então eu tenho usado para ajudar Até no tratamento mesmo Recomendo Não é aliança não, gente É um anel Oura Ring Preta Gil também falou sobre Sua ansiedade em um momento difícil Vontade infinita de chorar Preta Gil Compartilhou uma mensagem sincera Sobre suas batalhas relacionadas A saúde mental Mas antes de continuar com as notícias Eu queria pedir para você Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Aperte o sininho para receber as notificações E claro Não esqueça de deixar o seu comentário Que é muito importante Eu sei que não é fácil Mas a esperança realmente Ela tem que existir E principalmente a fé em Deus Para que as coisas aconteçam positivamente Para a nossa querida cantora Em meio a toda essa situação De que ela não está muito bem e tal Ela tem tentado colocar uma cara positiva E até voltou a apresentar O programa de televisão que ela tem Preta Gil expressou sua identificação Com os desafios da ansiedade Descrevendo sintomas que muitos podem compreender Insônia Aperto no peito Palpitações e pensamentos acelerados Ela destacou a luta contra essas angústias Apesar de não sentir culpa por sua condição Esta jornada de Preta Gil Além de sua mensagem sobre saúde mental Serve como um testemunho inspirador De força e resiliência Em face de desafios de saúde significativos Sua história nos lembra Da importância da conscientização E do apoio na luta contra o câncer de intestino E outras condições médicas Nesta terça-feira A cantora Preta Gil compartilhou Sua rotina de autocuidado Após o câncer que teve em 2023 voltar E ela precisar iniciar um novo tratamento Com quimioterapia Proteção do rosto feita Suplementos tomados Remédio Muito remedos tomados Agora eu tenho prontíssima Para ficar em casa Sem fazer nada o dia inteiro Skincare E maquezinha que eu tenho que fazer todo dia Por causa do filtro solar Que eu tenho que passar E não posso ficar sem o dia inteiro Porque minha casa é bem clara Essa luz de fora já mancha Porque a quimioterapia acaba manchando a pele E aumentando meus melasmas Que eu tinha acabado de tratar Acontece Contou o artista No final do vídeo compartilhado Em uma rede social Ela mostrou a bombinha de quimioterapia Que a carrega em um pochete E fica com ela andando o dia todo Preta Gil entrou no quarto ciclo de quimioterapia No ciclo anterior Ela optou por testar realizar a quimioterapia Em sua residência Para isso A filha de Gilberto Gil Utilizou uma bomba infusora portátil O método foi sugerido pelos médicos E aprovado pela cantora Que passou pelo processo de forma mais confortável Em casa E com uma alimentação caseira Na manhã desta segunda-feira Preta Gil mostrou que chegou a São Paulo Para dar início ao terceiro ciclo de quimioterapia Na luta contra o câncer Por outro lado A famosa explicou aos seguidores que Dessa vez Escolheu com os médicos seguir um novo método Que a permitem ficar em casa Dessa vez A gente escolheu experimentar fazer a quimio aqui No ambulatório Na parte de oncologia Ir para casa com a quimio Que vem em um dispositivo Que vai liberando a medicação Começou dizendo a cantora No quarto do hospital sírio-libanês Posteriormente A artista explicou o motivo De ter escolhido essa nova opção Em casa a gente fica mais confortável Se alimenta muito melhor E eu vou tentar Acrescentou Preta Gil Inclusive Ela explicou que vai Verificar se os remédios para enjoo vão funcionar A filha de Gilberto Gil Ainda mostrou outros detalhes De um anestésico Que estava recebendo Para não sentir tanta dor Dói Mas é suportável Com esse anestésico melhora Acrescentou Antes de concluir Preta elogiou a rede de apoio Que continua acercando Para acompanhá-la nesses momentos Agora me diz uma coisa Só um milagre para mudar a história De Preta Gil E de milhares de pessoas no mundo Que enfrentam essa doença Bem Eu quero saber se você conhece Alguém que passa por uma situação dessa Alguém que esteja com câncer Ou alguém que ficou em fase terminal Enfim A situação que seja Comente aí embaixo Porque nós vamos estar orando Por essas pessoas E vamos crer que um milagre irá acontecer E vamos ter que ver E vamos ter que ver O que é isso?